Aí Dilma, essa é outra aí que vai pra você e é mais ou menos assim Eu já não sou alto, você falou pra mim dizer que estou a cumprir E o creme do seu amor nem sei entender É levante pra gente, pra gente combinar Vai no banho, faz de desesperar Mas Deus podia ir pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não me enganar É levante pra gente, pra gente ir pra você e é mais ou menos assim Só te pego, só te beijo Só te pego, só te beijo Peguei no seu cabelo e você disse que ficou louca Falei um ouvido e um beijão assim Você falou pra mim dizer que estou acompanhada E o cara do seu lado olhando sem entender É levante pra gente, pra gente combinar Gostoso de lá Vai no banho, faz de desesperar Mas Deus podia ir pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não me enganar É levante pra gente, pra gente ir pra mim É levante pra gente, pra gente ir pra você e é mais ou menos assim Só te pego 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 Beijo Mano! Tchau!